Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Eleições 2014, saiba o que é permitido ou proibido neste período eleitoral. A dica de leitura com o escritor Paulo Muniz. Igreja de Belém celebra centenário de Monsenhor Edmundo Igreja. Monumentos memorizam a história da capital paraense. Na entrevista de hoje vamos conhecer os sintomas da depressão e as formas de tratamento. Hoje é segunda-feira, 11 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta segunda-feira começa falando de eleições. O período eleitoral já começou e com ele todas as discussões sobre política no país. Os candidatos do Estado do Pará realizam comícios, apresentam propostas e fazem todas as propagandas necessárias para o conhecimento da população. Mas é importante entender o que é permitido e o que é proibido neste período. A propaganda eleitoral começou no dia 6 de julho, conforme o estabelecido no artigo 36 da lei 9.504 de 1997. As candidaturas podem ser promovidas por meio da propaganda de rua, da imprensa, do rádio, da televisão e da internet, entre outros meios. É permitido, na verdade, a partir do dia 6 de julho, esse debate eleitoral, esse amplo debate eleitoral. Sendo vedados alguns pontos, como, por exemplo, pintura de muro, o limite é 4 metros quadrados. E também a legislação coloca que não pode haver 4 metros, depois uma outra de 4 metros, que na visão toda se verifique uma justa posição, uma perspectiva que seria muito maior. Então não pode colocar uma propaganda de 4 metros ao lado da outra, por exemplo. E na internet não é permitida a publicidade paga. Na rua, o que é permitido? É permitido a pessoa utilizar bandeiras, evidentemente, cada um pode fazer sua manifestação política e partidária com o candidato que entender que é o melhor. Agora, na rua é proibido qualquer cavalete, por exemplo, tem que ser do horário de 6 da manhã até 10 da noite. Porque o cavalete não pode estar além das 10 da noite, sob pena de se configurar uma irregularidade eleitoral. E também esse cavalete, evidentemente, não pode ultrapassar o tamanho de 4 metros quadrados. E também a própria legislação coloca que ele não pode estar em cima de jardins públicos e também não pode atrapalhar o trânsito. As campanhas podem acontecer, mas é preciso respeitar a legislação. Os comícios podem ser realizados até o dia 3 de outubro, de 8, à meia-noite. As divulgações feitas em alto-falantes ou amplificadores de som devem seguir o horário de 8 às 22 horas, respeitando a lei do silêncio. O que é comum de se ver também são camisas, chaveiros, bonés e brindes. Eles podem ser comercializados pelos partidos políticos e coligações, desde que não contenham nome ou número de candidato, nem a especificação de cargo em disputa. As propagandas em outdoor são expressamente proibidas. A legislação entende que qualquer tamanho que é cedo a 4 metros quadrados pode ser considerado outdoor. Então, o outdoor tradicional é proibido, front light, tudo é proibido em relação a isso, já que tem a intenção de ser algo bem maior, de 4 metros quadrados. O showmício era muito realizado no passado. Hoje, é também uma prática proibida na legislação eleitoral. A ideia da legislação foi o seguinte, que o showmício era muito caro, quer dizer, isso fazia com que as campanhas eleitorais ficassem muito caras. traziam artistas de renome nacional e internacional, e isso acabava custando muito caro. Então, aquele candidato que não tinha dinheiro, milhares de reais, pagar um showmício, acabava ficando muito prejudicado. Porque as pessoas iam àquele local, a maior parte das vezes, não para ver a proposta daquele político, mas sim para ver aquele show ou aquela banda. Então, o showmício é totalmente proibido. É importante que as pessoas fiquem atentas às propagandas feitas em espaços públicos ou de uso coletivo. É proibido também qualquer propaganda em bens que sejam de permissionários, autorizatários públicos. Por exemplo, ônibus. Ônibus que, evidentemente, não sejam ônibus particulares, mas que sejam ônibus de autorização, que trafeguem nos municípios. São proibidos de terem esse tipo de propaganda. A mesma forma, táxi também, já que eles têm uma autorização do poder público, qualquer que seja o município, uma autorização, eles também não podem utilizar esse tipo de material de propaganda. A mesma forma, mototáxi. As propagandas só podem ser feitas até a véspera da eleição. No dia do pleito, a legislação é bem mais rigorosa. No dia das eleições, só é permitida manifestação individual e silenciosa. Quer dizer, a pessoa pode estar com a bandeira do seu partido, a camisa, o broche, enfim. Mas não pode ter, na verdade, se unir grupos para fazer política, para fazer manifestações, para fazer bandeirada no dia. É também proibida a boca diurna. A boca diurna, inclusive, no dia da eleição, é crime. É crime sujeito à detenção. Distribuição de material promocional no dia da eleição também é considerado crime e a pessoa está passível de ser detida. Então, no dia da eleição, a única manifestação possível é a manifestação individual e silenciosa. A pessoa com a sua família, com a cor do partido, se quiser, enfim, um número, alguma coisa assim. Mas isso não é possível a pessoa, em público, tentar convencer outras pessoas através de manifestações ou bandeiradas. Então, até porque a legislação eleitoral tem a ideia de que, na eleição, seja um dia de paz, seja um dia de tranquilidade. E para que as pessoas que já saibam qual é o seu candidato possam voltar tranquilamente. E a TV Nazaré realizará uma série de entrevistas com os seis candidatos ao governo do Estado do Pará que apresentarão suas propostas. As entrevistas começam no próximo dia 18 de agosto, com duas entrevistas semanais, às três horas da tarde. Cerca de 200 candidaturas foram canceladas pela Justiça Eleitoral para as próximas eleições no Estado do Pará. O registro dos políticos foi negado após a denúncia de irregularidades apontadas pela Procuradoria Regional Eleitoral. Segundo o Ministério Público Federal, grande parte dos impedimentos ocorreu pela falta de apresentação dos documentos obrigatórios para o registro do candidato. 137 pedidos negados foram para registro de candidatura a deputado estadual e 33 para deputado federal. Também houve indeferimento de três candidaturas ao governo do Estado, cinco candidaturas ao Senado, nove a suplentes de senadores e três de vice-governadores. E agora nós vamos falar de educação. Começaram hoje as inscrições para o vestibular 2015 da Universidade do Estado do Pará. O período de inscrições segue até às 23 horas do dia 8 de setembro. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos são ofertadas 1.310 vagas para Belém e 1.606 para os interiores do Estado. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através da página da UEPA. E no momento dessa inscrição, os candidatos já escolhem a opção pela língua estrangeira, se vão fazer em inglês, francês ou espanhol. A taxa de inscrição para o Procel é de R$ 70,00, para o Prise R$ 40,00. E a primeira etapa do Prise e do Procel será realizada no dia 16 de novembro. A segunda etapa logo no dia seguinte, 17 de novembro. E a terceira etapa, 17 de dezembro. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Também a partir de hoje estão abertas as inscrições para quem quiser concorrer a vagas em cursos técnicos gratuitos no SISUTEC. Serão preenchidos os lugares que não foram ocupados nas chamadas regulares do sistema. Para participar desta etapa, não é necessário ter feito o Enem e basta ter o ensino médio completo. O prazo de inscrição vai até 20 de agosto e a ocupação das vagas remanescentes será feita por ordem de inscrição. Depois de se candidatar, o participante terá dois dias para confirmar a matrícula na unidade de ensino onde pretende estudar. As aulas terão início entre 18 de agosto e 15 de setembro. Olá, meus amigos da TV Nazaré. Mais uma vez aqui com vocês para fazer uma dica de leitura. E desta vez, eu gostaria de recomendar a vocês esta bela coletânea memorialística Não se atreva, organizada por Gutenberg Guerra, que é um trabalho bonito de recuperação da memória, da infância do autor, que é baiano e que está radicado no Pará há 30 anos. Eu recomendo pela poeticidade da escrita e pela qualidade do texto memorialístico. Vale a pena ler. Não se atreva. Música Os estudantes da Universidade Federal do Pará podem tirar a primeira via da meia passagem até dezembro deste ano. Para emitir o documento que garante o pagamento de 50% do valor da tarefa de ônibus na região metropolitana de Belém, é necessário ir até o mercado de São Brás para realizar a captura da imagem e a biometria. O estudante também precisa informar corretamente a matrícula na instituição de ensino e apresentar os documentos necessários. O Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos da UFPA é responsável por comprovar o vínculo do aluno com a instituição na qual estuda. E agora nós vamos falar de economia. Mesmo com a queda de preços da cesta básica dos paraenses no último mês, a carne bovina continua apresentando aumentos. Nos últimos 12 meses, a carne bovina consumida pelos paraenses teve um aumento de 20%. Segundo o DIES, esses números são reflexos do aumento consecutivo da inflação básica dos paraenses. No início deste ano, o quilo da carne era comercializado a R$ 14,20. Em março, este valor passou para R$ 15,00. Já no segundo semestre deste ano, seus valores podem chegar a R$ 16,20. As pesquisas foram realizadas em supermercados e feiras de Belém e constataram que o preço da carne bovina ficou acima da inflação calculada em 6%. Foi lançada aqui no Pará a campanha nacional ranceníase, verminoses e tracoma tem cura. Faça essa lição de casa e proteja-se. A ação é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde e de educação. No Pará serão visitadas cerca de 5 mil escolas públicas com o objetivo de examinar mais de 50 mil estudantes de 111 municípios prioritários. A meta do Estado é atender 60% das escolas públicas e dos alunos da rede municipal. Durante a campanha, será feito um trabalho de sensibilização direcionado aos pais dos alunos. Também serão dados subsídios para agendamento de exame clínico em crianças com suspeitas de ranceníase. A Lique Guaz, distribuidora e empresa subsidiária da Petrobras, divulgou o edital de processo seletivo para 50 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições devem ser feitas até o dia 29 de agosto no site da SESG Grand Rio. No mesmo endereço, também é possível consultar o edital com todas as informações necessárias. O endereço é www.sesgranrio.org.br. As provas acontecerão como formas de provas objetivas e também como exames de capacitação física. Os locais e as datas da prova ainda não foram divulgados. Os salários podem chegar a R$ 4.300. As inscrições para nível fundamental custam R$ 35, para nível médio R$ 45 e para nível superior R$ 65. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Igreja de Belém celebra centenário de Monsenhor Edmundo Igreja. Monumentos resgatam a história da capital paraense. Vamos falar sobre depressão e suas formas de tratamento. Nazaré Notícias volta já. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. Neste final de semana, um adolescente de 15 anos morreu no Hospital Barros Barreto, vítima de meningite meningocócica. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, este tipo de meningite não é comum e devido à gravidade da doença, a Vigilância Sanitária informou que vai acompanhar a situação de pessoas que estiveram próximas a este jovem para que não surjam novos casos. O jovem foi levado na última sexta-feira ao pronto-socorro da Marambaia. Mas logo que seu quadro foi diagnosticado, ele foi encaminhado ao Hospital Barros Barreto, que é referência no estado do Pará no tratamento das doenças infectocontagiosas. Devido à gravidade da doença, seu estado já avançado, o jovem veio a falecer neste sábado. O Hospital Barros Barreto informou que presta todo o auxílio aos parentes da vítima. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Em Belém, capital paraense, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 33 graus. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o tempo fica nublado. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 31 graus. Em Óbidos, no Pará, o tempo será nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é 25 e a máxima 33 graus. A Universidade Federal do Pará está ofertando aos servidores mais de 30 cursos de capacitação, como língua brasileira de sinais, redação oficial, oratória, elaboração e gerenciamento de projetos e gestão de pessoas. Os interessados devem realizar sua inscrição durante o período de abertura do curso, no site Capacite. Os cursos estão divididos em três competências, organizacional, comportamental e específica. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas diretamente no site. Informações pelo telefone 3201-896. Na edição deste ano, o projeto busca soluções e inovações para o setor de alimentos. Os participantes poderão escrever trabalhos que tenham foco em áreas como a diminuição do desperdício e a produção de alimentos sem degradação do meio ambiente. Os três melhores classificados receberão prêmios em dinheiro, além de bolsas de estudos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Os candidatos classificados em primeiro lugar, além da premiação, participarão da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em 2015. Na entrevista de hoje, vamos falar de um problema de saúde que cada vez mais atinge um grande número de pessoas. A depressão. A doença é psiquiátrica e altera com frequência o humor da pessoa. Carolina Guimarães está com o psiquiatra Carlos Teixeira para saber mais sobre a depressão. Não é isso, Carolina? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Está aqui ao meu lado o doutor Carlos Teixeira, ele que é psiquiatra. Doutor, muito obrigado por participar aqui conosco. Primeiro, para que a gente possa entender o que é a depressão. A depressão é uma doença crônica e incapacitante. Ela altera não somente o humor, mas ela pode alterar o humor, o comportamento e a maneira como a pessoa vê o mundo. E também como é que ele reage a ele. Então, quando eu falo que é uma doença crônica, é o quê? É uma doença que começa devagar e ela vai evoluindo no decorrer do tempo. E o detalhe, ela é silenciosa. Ou seja, ela vai espoliando a pessoa paulatinamente e não chama atenção. Geralmente, a família, ela demora muito a perceber. E o próprio doente também não sabe o que é que ele tem. São várias queijos, são vários sintomas que estão agrupados no conceito de depressão, que é um transtorno ou doença, como nós chamamos. Se ela é tão silenciosa e ela acontece de forma gradativa, ela vai evoluindo de forma gradativa, quais são as principais observações que têm que ser feitas? Como é que ela começa? Algo interessante para falar é o seguinte, a depressão, ela pode acometer qualquer faixa etária. Em determinados países, ela acomete, geralmente, a faixa idosa e pode acometer também a faixa adolescente, infantil, adulto jovem. Então, geralmente, o que acontece? Ela começa com uma forma mais leve. A pessoa começa a sentir uma dor difusa pelo corpo, ela não sabe referir onde a dor começa, onde termina, uma indisposição ao levantar. Às vezes, é uma dor de cabeça que não passa, é aquela cefaleia que é a dor de cabeça, atrás do pescoço, atrás da nuca, é uma dificuldade de iniciar o sono, é uma dificuldade de manter o sono, ou seja, a pessoa acorda no meio da noite, ela começa a ter também uma baixa estima, é um sentimento de desvalia, ou seja, tudo que ela faz não é o adequado, não é o correto. Então, são vários sentimentos, geralmente negativos, que a pessoa, ela nutre dentro de si, e com o tempo, ela tem o quê? Um rendimento físico muito inferior do que aquilo que ela deveria ter. Então, ou seja, os sintomas são vários. E como eu estou te falando, começa com dor, uma dor difusa, uma indisposição, uma fadiga, uma falta de energia, pode ser uma insônia, pode ser sintoma de ansiedade também, enfim, ou seja, os sintomas são vários, múltiplos, mas na essência, o humor geralmente está deprimido, a pessoa se queixa, a baixa estima, a falta de perspectiva da vida, ou seja, tudo que ela lembra do passado, o aspecto ruim, são lembranças ruins, e o presente não tem perspectiva, o futuro também é nebuloso. Agora, existe ainda uma, digamos assim, uma certa restrição do paciente, da pessoa que tem esses sintomas, de ir ao médico, de consultar um psicólogo, um psiquiatra, e queria que o senhor explicasse qual a importância desse diagnóstico e do tratamento, como é que acontece esse tratamento? Existe uma estimativa pela Organização Mundial da Saúde que varia muito, dependendo do país, essa estimativa vai de 8% a 15%, ou seja, no Brasil, 10% da população brasileira tem depressão, ponto. Qual é o problema? É a dificuldade de diagnóstico, não é todo profissional que consegue, e também o paciente, ele não consegue saber o que ele tem. Então, geralmente, o paciente vai no médico, vai no endocrinologista, vai no ginecologista, segundo a mulher, e não consegue definir qual é o sintoma. Às vezes, o mundo oprimido é uma das últimas coisas que se manifesta. Às vezes, é o quê? É a limitação corporal, como eu falei para vocês, é uma irritabilidade, é uma falta de atenção, aquele comportamento explosivo, pouco tolerante. Então, assim, existe também um preconceito, poxa, eu estou com um problema, não vou no psiquiatra, não. A pessoa reluta, 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 e quando vai, é o momento que ele já não consegue realmente ter rendimento, quando ele se fecha para o mundo e a família percebe. Aí, quando a família pega na mão e leva, ou então o próprio paciente vai. Mas essa conscientização demora muito. Esse é um problema crucial, por quê? Se ela for diagnosticada mais cedo, quanto mais cedo, o mais fácil é o tratamento e o mais fácil é a resposta. O problema é quando se torna uma depressão grave, ela vai demorar mais tempo para ser controlada, para ser, para o quadro melhorar, por mais que se utilize as medicações, ou seja, quanto mais cedo, melhor o tratamento. É mais eficaz o tratamento e mais resposta ele vai ter. Correto. Agora, o senhor falou com relação a essa questão da irritabilidade, da pouca tolerância. A depressão, em algum momento, ela pode ser confundida com o estresse, porque o estresse também, em alguns momentos, ele causa essa pouca tolerância, essa irritabilidade. É, com certeza. A depressão, a pessoa, além do pensamento negativo, além dos pensamentos serem negativos, a pessoa tem essa pouca tolerância, essa irritabilidade. É uma pessoa também que está todo o tempo cansada. Então, assim, ela se confunde muito com o estresse. O estresse pode provocar uma depressão? Na verdade, assim, o estresse crônico, sim. Porque, assim, o estresse, o que acontece? A pessoa está em um ritmo de trabalho intenso, ela está sendo cobrada, mas isso é uma fase da pessoa. Chega um momento que a pessoa, ela tem a capacidade de descansar, ela tem a capacidade de tirar um final de semana prolongado, de tirar férias e se recupera. O problema é que quando, mesmo de férias, mesmo no final de semana prolongado, a pessoa não consegue melhorar dos sintomas, por exemplo, do cansaço, da irritabilidade ou da insônia. Dr. Carlos, o Sandro, de Santa Isabel, ele quer saber se depressão mata e se ela pode ser tratada com medicamentos. Então, a depressão, ela pode ser tratada por medicamentos, por psicoterapia, tá? E mudança do estilo de vida de maneira geral. E, sim, mata. A gente sabe que um dos principais fenômenos vinculados à depressão é o suicídio, né? E se você for ver, das dez causas de morte no mundo, o suicídio é a décima maior causa de morte em todo o mundo. É claro que o fenômeno suicida, ele não está vinculado à depressão exclusivamente. Ela pode estar vinculada a outros problemas, né, de saúde. Mas o principal é a depressão, né? Agora, doutor, essa questão, o suicídio, ele pode, então, não estar diretamente ligado, mas ele pode ser um sintoma, digamos assim. É, ele pode ser um sintoma e ele pode ser um fenômeno associado. É por quê? Porque, assim, a depressão corresponde à maior parte dos atos suicídios, verdade. Mas ele não é o único. Existem outros transtornos, como o transtorno de personalidade borderline, em que a pessoa, ela pode adotar um ato suicida. Mas a diferença é que, nesse caso, o suicida, ele é de momento. Ele recebeu uma frustração muito grande, ele está deprimido, ele está chateado com algo que não gostou e pensa se matar naquele momento. Mas se ele tiver um pouco de calma, isso passa e toca a vida. O depressivo suicida, ele tem um comportamento diferente. Qual é a diferença? É que ele já planeja o suicídio com muita antecedência. Ele planeja, ele articula, ele escreve uma carta. Então, essa é a diferença. Então, existe o suicida que planeja, que geralmente é o depressivo, e tem o suicida, o acidental, que é o de momento, que ele pensa no suicídio naquele momento porque está frustrado, enfim. Mas, logo passa e, geralmente, ele não se mata. O depressivo, realmente, ele se mata. Então, assim, uma taxa. Geralmente, 15% dos depressivos, eles pensam no suicídio ou já tentaram o suicídio. Agora, a Roberta de Marituba, ela quer saber se o suicídio pode transformar a pessoa em uma pessoa agressiva. O suicídio, desculpa, a depressão. Ela pode transformar a pessoa em uma pessoa agressiva? Sim, em alguns momentos. Por quê? O que acontece? A pessoa depressiva, ela está intolerante, ela está irritada. Então, ela está com um pavio curto. Não é que ela seja agressiva com todo mundo. Ela não vai ser. Mas, em determinados momentos, ela pode estourar, pode explodir. Geralmente, eles não agridem ninguém. Não tem relatos de agressão no paciente depressivo. Não é isso. Mas, a partir do momento que você cobra de um depressivo determinada postura, determinada regra, e ele não consegue exercer, o que ele faz? Ele explode, ele se irrita. Então, ele pode se tornar agressivo. Geralmente, a agressividade é verbal. Não é física. Agora, o Ronaldo, aqui de Belém, ele quer saber se a síndrome do pânico pode ser um sintoma de depressão. Pode. Os sintomas ansiosos, de maneira geral, eles estão muito associados à depressão. Tem depressivo que não tem sintoma ansioso. Mas, uma parcela significativa tem. E, dentro dos sintomas, os ataques de pânico. Você pensa, uma pessoa que tem pensamento negativo todo santo dia, ele pensa no futuro sem perspectiva. O presente está uma droga. E o passado, só aquelas lembranças ruins, o que acontece? Então, toda e qualquer perspectiva negativa, a mais que ele possa ter, ele vai sentir na forma de ansiedade. Ele vai começar a soar frio, ele vai começar a ter falta de ar, o coração vai acelerar, né? Que é o quadro principal do ataque de pânico. Ou seja, a sensação de perda de controle, a sensação que está passando mal, a sensação que o chão está se abrindo e ele vai cair lá dentro. Doutor Carlos Teixeira, muito obrigada por sua participação aqui conosco. É um prazer. Lembrando que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Carolina. Obrigado, Carlos. O Museu Emílio Guild promove hoje a palestra sobre as oportunidades e ameaças à biodiversidade de árvores na Amazônia. O tema será desenvolvido por um pesquisador holandês no Auditório Paulo Cavalcante no Campos de Pesquisa do Museu na Avenida Perimetral aqui em Belém. Não é necessário inscrição e a participação é aberta a todos os interessados. E agora notícias da Arquidiocese de Belém. Na manhã do último sábado, a Igreja de Belém celebrou 100 anos do nascimento de Monsenhor Edmundo Igreja, uma homenagem a um homem que dedicou a vida à Igreja e aos irmãos. A celebração aconteceu na Igreja da Sé em Belém. As pessoas vieram de muitas paróquias e municípios para celebrar o centenário de Monsenhor Edmundo Armando Sancler Igreja, um homem simples que dedicou-se ao anúncio da Palavra de Deus. Silma veio com as amigas da paróquia Cristo Rei de Castanhal para a celebração e lembra do missionário com carinho e grande respeito. Para nós é um momento muito importante. Monsenhor Edmundo Igreja foi um padre exemplar, um padre que deixou muitas coisas boas, muitos exemplos de humildade, santidade, de caridade. Ele é um padre que caminhava pregando o Evangelho, pregando o Evangelho a todas as criaturas sem nenhuma dificuldade. Monsenhor Edmundo Igreja é conhecido por sua missionaridade e carinho pastoral. foi apelidado como apóstolo do Salgado e hoje é exemplo a ser seguido. Ele significa para nós não só para estar aqui de Océsio mas para todo o regional significa a figura do missionário de alguém que saia às vezes com muitas dificuldades cavalo ou a pé enfim com muitas dificuldades visitando as vilas e as cidades do Salgado levando a Palavra de Deus. Então para nós hoje é a figura do missionário que tanto a igreja está precisando hoje. Monsenhor Edmundo Igreja nasceu no dia 9 de agosto de 1914 no município de Mocajuba pertencente a Diocese de Cametá. Exerceu desde muito cedo suas atividades pastorais com grande empenho. É exemplo a ser seguido pela igreja que celebra hoje os 100 anos do seu nascimento. Uma das coisas bonitas na igreja é a memória. Saber recordar as coisas boas aprender com os fatos do passado com os nossos acertos com os nossos erros especialmente quando fazemos memória de pessoas e hoje se trata de relembrar um grande missionário um sacerdote da nossa arquidiocese fundador do movimento providentino fundador desse grupo de sacerdotes providentinos que se empenham em viver em comunidade um grande catequista que rodou especialmente a região do Salgado por isso é chamado apóstolo do Salgado O trabalho missionário feito com grande presteza e humildade por Monsenhor Edmundo é motivo de saudade e também de orações O padre começou em Curuçá eu sou uma curuçáense então nas nossas orações a gente sempre pede as graças e ele intercede por cada uma de nós Monsenhor Edmundo Igreja muito querido padre do Salgado e que a memória dele no nosso coração continua viva até hoje O carisma de Monsenhor Edmundo Igreja se mantém ainda hoje no movimento providentino instituto que ele mesmo fundou que conta com jovens com vontade de doar suas vidas pela igreja para edificação do reino de Deus Durante a celebração do centenário três jovens foram instituídos aos ministérios de leitor e acólitos E agora nós vamos falar de Sírio de Nazaré A Defesa Civil de Belém abriu as inscrições para as pessoas que desejam ser voluntárias durante o Sírio de Nazaré 2014 A Defesa Civil responsável por um conjunto de ações preventivas de socorro e assistências abriu inscrições para atuar como voluntário no Sírio de Nazaré Para isso é preciso ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto para comprovar a idade Será feito um treinamento para os voluntários conhecerem suas funções durante todos os eventos relacionados ao Sírio de Nazaré As inscrições podem ser feitas na sede da Defesa Civil na Travessa Campos Salles nº 33 entre 15 de novembro e Boulevard Castilhos França no horário de 9 às 16 horas Belém do Pará é uma capital cercada de histórias monumentos memorizam os marcos da vida da cidade os feitos históricos e as personagens que comporam as lutas sociais esses monumentos estão espalhados por toda a capital paraense Nas ruas de Belém encontramos mais de 200 monumentos entre estátuas bustos praças e prédios públicos do período do Império ou da República todos têm uma função cívica é a Mariane da República é o Bispo é o Prefeito é o indivíduo que começou a viagem como o Pedro Teixeira é o Magalhães Barata que é o intendente é o presidente que é o Getúlio Vargas é pra dar uma identidade cívica e acho que essa é uma marca muito significativa da cidade de Belém Confeccionados em bronze, ferro, mármore barro ou madeira as peças centenárias sentem o desgaste do tempo Os monumentos sofrem com a ação natural do tempo além disso tem a depredação e a limpeza incorreta a imagem de Frei Caetano Brandão por exemplo tem 115 anos foi confeccionada toda em bronze contudo a utilização de produtos químicos incorretos para sua limpeza acaba deixando a imagem totalmente esverdeada Alguns monumentos demoraram de 3 até 10 anos para ficarem prontos diante da importância das personalidades retratadas nos monumentos o historiador Michel Pinho nos revela algum deles ele é um monumento também do período republicano que ele nasce inicialmente aqui na 16 de novembro aqui próximo da praça Dom Pedro II ele estava aí houve uma reforma nos últimos 20 anos ele foi para a sede da Secretaria de Meio Ambiente e quando ele foi recolocado ele foi retirado desse espaço e foi levado para 25 de setembro ele remonta a uma tradição do primeiro jornal editado no Pará que é O Paraense para quem vê esse monumento de perto ele está com um jornalzinho do lado que está escrito O Paraense e é um garoto para fazer isso é um detalhe bastante curioso e na minha concepção deveria voltar para seu local original o primeiro marco da légua eu acho que isso pouca gente sabe ele é feito de madeira e ele serve para esse nome mesmo ele serve para marcar a extensão territorial da cidade de Belém onde ele está hoje lá na frente do ginásio da UEPA na Almirante Barroso só que hoje ele é feito de cimento que remonta a 1928 foi um prefeito que fez isso para reavivar a memória de até onde a cidade ia porque o projeto de novo do Antônio Lemos de crescimento da cidade ia até o bairro do Marco por isso se chama Marco da Légua lá onde a cidade terminaria e um detalhe também interessante é que no centro da cidade há duas, três quadras onde nós estamos no Palácio Velho onde era o palácio da cidade de Belém que governava o estado do Pará a província do Pará existe também um marco que ninguém percebe é um marco pequeno então nós temos o início da cidade aqui próximo e o final da cidade lá no bairro do Marco Magalhães Barata chega ao poder em 1930 e vai durante três mandatos gravar o seu nome no imaginário do povo paraense e do povo de Belém do Pará o busto serve para ele mais do que o busto eu diria o busto a praça o monumento que se tem em São Brás em relação a Magalhães Barata serve para que as pessoas tenham a memória de alguém que fincou de uma maneira tão significativa uma forma específica de fazer política indo ao interior o assistencialismo o populismo a criação de educandário em Cotijuba essas histórias todas a gente conhece quem está em casa também já ouviu falar nisso de uma famosa história do rigor da polícia do Magalhães Barata isso tudo acaba sendo incorporado nesses monumentos Getúlio Vargas vai ser um indivíduo que chega ao poder através de um golpe em 1930 e vai inaugurar uma política econômica uma política cultural uma política social uma política de gestão da sociedade de uma maneira bastante distinta do que se tinha antes e quando esse Getúlio chega ao poder você tem uma série de interferências que vão ajudar o Pará a perceber a sua importância primeiro a identificação que o Pará na Segunda Guerra Mundial exportava borracha então a gente tem uma política de soldados da borracha que vinham para a Amazônia e vinham para Belém a partir daqui para pegar essa borracha para exportar você tem também nessa memória do Getúlio Vargas uma substituição que para mim é importante ressaltar também que onde hoje é a Presidente Vargas era uma avenida que se chamava 15 de agosto então era muito mais local 15 de agosto é a data da adesão do Pará à Independência do Brasil E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e nos vemos que é a próxima edição